A gente não é ficante de balada, mas eu creio que a gente não tem que colocar... Como é que fala? O... A carroça na frente dos bois. É, a carroça na frente dos bois. Tem que deixar rolar. A situação é... É essa. Carol, posso ser bem honesto? Tá louco. O doutor tá me colocando na boqueta, isso sim, vou ter que passar ele. Eu namoro. Tem que pedir um namoro. Ela. E eu juro pra você. Tá, vou lá, de novo. Ué? Como é que tá o relacionamento de vocês? Maravilhoso. Inclusive, depois daqui eu vou lá fazer alguns bacuri. Tentar, né? O que é bacuri? Filho. Filho, filhinho, filhinho. Caralho, doutor, tô na sessão de terapia. Acabou de... Vai sair daqui e vai transar, velho? É, mano, ele é assim. Não, velho, aqui a gente tá em família, é tudo 100%. Caralho, esse doutor é piroca, mano. O cara vai pôr com o Dark, velho, doutor. A gente ficou umas duas...